O conselho é formado por 26 integrantes. Sendo 13 da parte governamental e mais 13 da parte da sociedade civil. E esse conselho vai ficar ativo por dois anos. Depois então é feita uma nova eleição dentro da próxima Conferência Municipal de Cultura. Cristiano explica a função do Conselho de Cultura. Esse grupo de pessoas possam estar auxiliando tanto na fiscalização quanto também em ajustes nas questões fiscais, nas questões dos valores que são investidos, da forma como a administração vai estar distribuindo os recursos culturais dentro do município. O diretor do Departamento de Cultura de Chopinzinho também falou sobre a importância da atualização do cadastro cultural. É um cadastro onde todos os artistas locais, todas as pessoas que atuam dentro da cultura, como fazores da cultura, pessoas que trabalham com literatura, com teatro, com dança, com música, com artesanato, enfim, todas as manifestações artísticas e culturais, essas pessoas irão se inscrever e fazer parte desse cadastro municipal dos trabalhadores da cultura. E esse dado é muito importante para que o governo possa estar fazendo os cálculos quanto aos recursos que são dirigidos a cada município. O valor encaminhado aos municípios é de acordo com o número de habitantes, por isso a atualização. Porém, assim como em algumas famílias você tem artistas, em algumas famílias você não tem nenhuma pessoa que atue com isso, da mesma forma, em muitos municípios quase não existem pessoas que atuem na área cultural, enquanto em outros existem muitas pessoas atuando dentro dessa área. Isso faz com que esse dado seja muito importante, porque dessa maneira o governo pode calcular se é necessário diminuir ou, no nosso caso, aumentar o recurso que é destinado para cada município. A equipe do departamento está convocando os artistas de Chopinzinho para fazer o cadastro e receber o recurso. Essa inscrição nós já temos feito há algum tempo, mas agora nós estamos montando o edital para a distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, todos aqueles que têm interesse em participar desse chamamento e estar fazendo projetos para captar esse recurso, eles precisam estar se inscrevendo nesses próximos dias para que possam estar apresentando seus projetos e concorrendo a essa verba. Na secretaria? Aqui na Cultura e também, para quem tem pouco tempo para vir até aqui no departamento, pode entrar no Instagram da Cultura Chopinzinho, que lá a gente dispõe do link e ela pode fazer diretamente no celular.